O Saber Direito desta semana é sobre direito agrário. Apresenta direito agrário na Constituição de 1988, disciplina da propriedade agrária, desapropriação por interesse social, contratos agrários e uso capião especial rural e proteção de comunidades tradicionais. O professor é o procurador da Prefeitura de Goiânia, Divo Cavadas, especialista em direito agrário. Olá a todos, eu sou Divo Augusto Cavadas, procurador do município de Goiânia e advogado agrarista. Na primeira aula, nós estudamos os fundamentos principiológicos da disciplina do direito agrário. Vimos o seu fundamento constitucional, seu suporte constitucional, os princípios informativos da nossa disciplina, o seu próprio conceito, taxinomia e diversos outros elementos que certamente farão com que você, cara aluno, cara aluna, possa compreender inicialmente a importância e a posição de nossa disciplina no ambiente jurídico e econômico nacional. Vimos que o principal aspecto, a principal finalidade do direito agrário, no que tange principalmente ao programa de reforma agrária brasileiro, é o de promover aquilo que a doutrina chama de economia rural parcelária. E o que seria propriamente esta economia rural parcelária? Nada mais, nada menos é do que promover o regular abastecimento dos grandes centros urbanos e fomentar a exportação. Nesse sentido, a nossa disciplina, ela possui íntima relação com determinadas áreas do próprio direito internacional. Tivemos a oportunidade de ver na primeira aula que o direito agrário é extremamente multidisciplinar, lidando, por exemplo, com questões atinentes ao direito ambiental, ao direito administrativo e mesmo ao direito penal, quando tratamos do tema de redução à condição análoga de escravo como hipótese da chamada expropriação confiscatória prevista no artigo 243 da Constituição. Tema de nossa primeira aula. Mas nessa segunda aula e nesse primeiro momento, vemos uma íntima relação da nossa disciplina com o direito internacional, quando tratamos da economia rural parcelária, do conceito de economia rural parcelária, como forma de se fomentar a exportação de gêneros provenientes das regiões agrárias do nosso país. Nesse sentido, organizações internacionais, como a FAO, a Agência Ligada às Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, representada pela sigla FAO, é uma agência especializada da ONU, vemos que a matéria do direito agrário, ela possui cariz internacional, possui estímulo e possui vocação internacional. No caso da FAO, dispomos de diversas resoluções que regulamentam aspectos relativos à agricultura e, principalmente, às relações comerciais travadas entre os países que compõem a chamada sociedade internacional, no que tange à exportação de gêneros agrários, tanto da agricultura, quanto da pecuária, quanto da produção extrativista. Mas, na aula de hoje, o primeiro grande ponto que analisaremos, diz respeito à chamada função social da propriedade agrária, a qual eu, inclusive, será objeto de futura obra nossa no prelo, a gente se encontra no prelo, eu opto por chamar de função socioambiental e laboral da propriedade agrária. E veremos o porquê desse nome, um tanto quanto extenso, mas que traz elementos que fazem com que o aluno compreenda a função especial, a função social especial que a propriedade agrária possui. Então, o primeiro ponto que iremos abordar na nossa aula de hoje, diz respeito ao exercício do direito de propriedade agrária e, por via de consequência, ao conceito de imóvel rural. Mas vamos primeiro tratar do exercício do direito de propriedade agrária. O direito de propriedade, ele se encontra previsto no artigo 5º, inciso 22 da nossa Constituição Republicana de 1988 e esse direito de propriedade genérico, o qual também abrange o direito de propriedade agrária, ele é constituído, ele é caracterizado como um direito fundamental, inclusive um direito fundamental típico previsto no artigo 5º, no rol do artigo 5º. Sabemos, e a doutrina e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos insiste em informar, os direitos fundamentais da nossa Constituição não se resumem àqueles incisos do artigo 5º, eles estão espraiados por todo o texto constitucional, por toda a carta magna. Porém, aqueles direitos fundamentais previstos no artigo 5º são os mais nítidos, são os mais ostensivos e o direito de propriedade lá está em seu inciso 22. Mas, verificamos por vezes, por vezes, que isso na prática é muito comum, sempre quando vem algum proprietário de imóvel rural costuma-se afirmar isso, que, ah não, o meu direito de propriedade, o direito de propriedade que eu tenho aqui da minha fazenda, do meu imóvel rural, eu posso defendê-lo a todo custo, a todo custo, porque está previsto lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, que eu tenho direito de propriedade. Então, não importa se a minha propriedade, ela é produtiva, se ela é improdutiva, o que eu faço ou deixo de fazer em meu imóvel rural, eu tenho o direito de propriedade previsto constitucionalmente e dele posso me defender por todos os meios admitidos em direito, inclusive o chamado de esforço possessório imediato, que é uma forma de autotutela dentro do direito de propriedade. Essa informação, essa afirmação no exemplo hipotético que eu estou dando, em que chega um proprietário rural em seu escritório, você que está assistindo a nossa aula que é advogado ou chega algum proprietário rural para você e faz esta afirmação que eu acabei de formular. Eu tenho direito de propriedade, não interessa se a minha propriedade é produtiva, é improdutiva o que eu faço ou deixo de fazer. Eu vou exercer o meu direito de propriedade e me valerei de mecanismos para o exercício, para o resguardo deste direito fundamental. Essa afirmação é correta? É possível afirmar que esse direito de propriedade agrária, ele se encontra exclusivamente previsto no artigo 5º, inciso 22 da nossa Constituição? E mais, essa própria pergunta, ela nos traz novos questionamentos e muitos são os alunos que me perguntam especificamente sobre esse tema, se o nosso direito de propriedade, ele abrange ou abrangeria de forma absoluta ou mesmo de forma relativa o direito de propriedade agrária. Essa dúvida, ela é muito comum entre os alunos, os neófitos, aqueles que iniciam os estudos no direito agrário. Vamos ver se essa dúvida, ela é compartilhada pelos nossos alunos entrevistados aqui pelo programa. Então, vamos ver uma pergunta que foi feita a um dos alunos entrevistados aqui no Saber Direito. O direito de propriedade rural é absoluto? Cara aluno, o direito de propriedade rural, ele não é absoluto, mas não com o fundamento que provavelmente você, cara aluno e cara aluna, poderia oferecer. Geralmente, para se afirmar que o direito de propriedade seria relativo, usa-se como fundamento o artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição. Ou seja, ao mesmo tempo que a Constituição lhe confere o direito fundamental de propriedade, ele afirma, ele positiva o chamado princípio da função social da propriedade, conforme previsão do artigo 5º, inciso 23 da nossa Lex Mater. Mas o fundamento do direito relativo à propriedade agrária não se encontra no artigo 5º, inciso 23, este é um fundamento genérico, é uma função social da propriedade genérica. Também abrange a propriedade rural, mas não esgota o princípio da função social aplicável aos imóveis rurais. Nesse sentido, trazemos à baila o artigo 186 da nossa Constituição Republicana, principalmente o artigo 186 que nos traz os chamados vetores da função social da propriedade agrária. Função social esta que transcende um conceito, transcende o princípio genericamente estatuído pelo artigo 5º, inciso 23, que acabamos de falar, nos traz o princípio da função social da propriedade genericamente considerada. Nesse sentido, eu trago para vocês aqui o disposto em nosso artigo 186. Ele nos diz, literalmente, o seguinte, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então, o artigo 186, ele nos traz os chamados vetores da função social da propriedade agrária. Ele, por ser mais específico, e daí nos valemos do chamado critério da especialidade na solução de antinomias aparentes, ou seja, dentro do caso prático que eu dei para vocês, do exemplo prático que eu dei para vocês, em que um proprietário rural chega e fala, olha, eu tenho direito à propriedade, porque está previsto lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Então, eu tenho direito à propriedade plena do meu imóvel rural. Negativo. Porque, além deste artigo 5º, inciso 22, ser limitado, ser comatado pelo artigo 5º, inciso 23, também, ou é, pelo artigo 186, no que tange especificamente às propriedades agrárias, aos imóveis rurais. E, valendo-se de um eventual conflito entre os artigos 5º, inciso 23 e artigo 186, e utilizando-se da chamada técnica de ponderação dos interesses, porque ambos apresentam princípios, e, além disso, até nos valendo de critérios clássicos de solução de antinomia aparente, como o critério da especialidade, podemos afirmar que o artigo 186 é o mais correto, é o mais técnico ao se abordar a questão da função social da propriedade agrária. E esses vetores, que no total são quatro, eu vou citar cada um desses vetores da função social da propriedade agrária, eles nos trazem um conceito maior do que o de, simplesmente, função social. A propriedade agrária, ela deve atender a sua função social, mas também a sua função ambiental e laboral. Então, parafraseando o conceito de função socioambiental da propriedade, elaborado por, dentre outros estudiosos, professores Gustavo Tepedino, dentre outros que abordam a questão dessa chamada função socioambiental da propriedade, eu incluo, no que tange a propriedade rural, eu incluo mais uma função, que é a função laboral. Ou seja, trago à balha o conceito de função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Essa nomenclatura, ela nos ajuda a compreender cada elemento da função que uma propriedade agrária deve exercer no âmbito do Estado brasileiro. Nesse sentido, temos uma regra, essa regra do artigo 186, ela nos traz uma verdadeira norma derrogatória de direito público ao exercício livre e desembaraçado do direito de propriedade agrária, por meio desses quatro vetores. Que vetores são esses? Vimos aqui que a função social é cumprida, quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Que lei é essa? Principalmente a Lei 4.504, de 1964, nosso Estatuto da Terra, que será sempre colocado aí a tiracolo ao longo de nossas aulas daqui do curso. A Lei 4.504, de 1964, ela é essencial para a compreensão do direito agrário no Brasil, desde a sua publicação até os dias atuais. Então, esses critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, que lei é essa? Dentre outras, mas principalmente, a Lei 4.504. Há os seguintes requisitos, aos seguintes critérios, aos seguintes vetores da função socioambiental e laboral da propriedade agrária, que são quatro. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E, por fim, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, temos aí quatro vetores da função socioambiental e laboral da propriedade. O primeiro deles, ligado à função social daquela propriedade. Ela deve ser uma propriedade agrária produtiva e devidamente, não apenas produtiva, mas eficiente. Exigem-se graus de produtividade e de eficiência. E esses dois graus, esses dois elementos serão abordados posteriormente nas nossas próximas aulas. Mas, em princípio, o que se exige quanto à função social de uma propriedade agrária é o seu aproveitamento racional e adequado segundo graus de eficiência e produtividade. Esse é o nosso primeiro vetor ligado à função social da propriedade agrária. O segundo vetor, que é a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, é ligado à chamada função ambiental da propriedade agrária. E os terceiros, o terceiro e quarto vetores, são ligados à chamada função laboral da propriedade agrária. O terceiro vetor, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E o quarto vetor, exploração, que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Apenas a título de informação, e vocês podem anotar isso no caderno de vocês, embora o artigo 186 da Constituição nos traga esses quatro vetores da função socioambiental e laboral da propriedade agrária, este dispositivo, o artigo 186 da nossa Constituição republicana, ele é replicado em leis especiais da nossa disciplina, como, por exemplo, ocorre no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 4.504, de 1964, nosso Estatuto da Terra, esse é o artigo 2º, parágrafo 1º, replica o que está disposto no artigo 186 da Constituição, e também podemos encontrar uma réplica, uma regulamentação desse artigo 186 no artigo 9º da Lei 8.629, de 1993. Essa lei será abordada ainda na aula de hoje, ela trata da fase administrativa da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Então, tanto no artigo 9º da Lei 8.629, de 1993, quanto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 4.504, de 1964, temos regulamentação e também uma certa réplica, replica o que está disposto no artigo 186 da Constituição, da República, da nossa Constituição republicana. Então, já vimos que a grande questão que envolve o racional uso da propriedade agrária diz respeito à observância de suas normas atinentes à eficiência, produtividade, observância de normas de proteção ambiental e observância de normas de proteção do trabalhador rural, maiormente, como podemos ter a oportunidade de ver na última aula, a Lei 5.879, de 1973, a Lei 5.889, de 1973, que nos traz normas justa trabalhistas destinadas ao trabalhador rural, ao trabalhador do campo, protegendo, resguardando os seus interesses frente aos proprietários de terras agrárias. Ok? Então, temos aí a chamada função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês, de respeito, é a chamada política agrícola nacional. Não confundam, em momento algum, a política agrícola brasileira com a chamada política de reforma agrária brasileira. Ok? O nosso modelo de reforma agrária, ele apresenta matizes diferenciadas em relação ao nosso modelo de política agrícola. A política agrícola, ela é aplicada quando aquele determinado imóvel está cumprindo a sua função social, ou seja, ele cumpre a sua função social. No caso aqui, preferimos denominar a função socioambiental e laboral, ele cumpre a sua função socioambiental e laboral, e há necessidade de se promover o escoamento daquela produção agrícola, daquela produção agropecuária, daquela produção rural. E, com base neste fenômeno, sempre tendo em mente o conceito que demos no início dessa aula de economia rural parcelária, existe a chamada política agrícola brasileira. Política agrícola brasileira esta que possui regulamentação específica, disciplina específica, na nossa própria Constituição Republicana. Nesse sentido, eu trago para vocês aqui o artigo 187 da nossa Constituição. O artigo 187 da nossa Constituição nos traz os chamados vetores da política agrícola. Já tivemos a oportunidade de observar os vetores da função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Este é um ponto da matéria. Agora, iremos abordar os chamados vetores da política agrícola brasileira. E, de acordo com o nosso artigo 187, ele nos diz, literalmente, o seguinte. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, que lê essa, novamente, Lei 4.504, de 1964, mormente, em seu artigo, primeiro, parágrafo segundo, que define o que é política agrícola nacional. Mas vamos continuar aqui no 187 da Constituição. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, armazenamento e de transporte, levando em conta, especialmente, e aí temos vários vetores que fundamentam a política agrícola brasileira. Lembrando-se sempre o seguinte, e aí, reafirmando o que já acabamos de informar aos senhores, política agrícola não tem nada a ver com o programa de reforma agrária. A política agrícola nacional, ela não tem nada a ver com o programa de reforma agrária brasileira. A reforma agrária, ela sempre vai acontecer nas propriedades consideradas improdutivas. Improdutivas. A gente vai ter oportunidade de ver isso ainda nessa aula. O que é a reforma agrária e de que forma, qual o seu principal mecanismo, que é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Então, o programa de reforma agrária brasileira não tem nada a ver com a política agrícola. A política agrícola, ela aparece na Constituição e no Estatuto da Terra quando a propriedade cumpre a sua função socioambiental e laboral e há necessidade de escoamento daquela produção agrária, daquela produção rural. Como eu disse a vocês, além desses vários vetores que estão no artigo 187, são oito no total, seria despiciando comentar cada um deles, basta que vocês saibam que esses vetores se encontram no artigo 187 da Constituição. Temos o conceito, o conceito, a definição do que é política agrícola nacional, do que é política agrícola brasileira. Esse conceito nos é trazido pelo artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da Terra. Artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei 4504 de 1964. Nos diz o seguinte, entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, lembrem-se sempre daquele conceito dado na primeira aula de economia rural parcelária, que repetimos agora no início dessa aula, sempre no interesse da economia rural, às atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Então, a política agrária é um tema muito caro, muito sério e muito significativo no âmbito de nossa disciplina, que é o direito agrário. Sempre que vocês lidarem com matérias tipicamente agraristas, e eu vejo isso com frequência, seja na qualidade de procurador público, seja na qualidade de advogado e parecerista na matéria do direito agrário, sempre que vocês lidarem com a questão do uso, do regular uso de uma propriedade agrária, vocês terão contato com elementos dessa chamada política agrícola brasileira, política agrícola esta estabelecida na Constituição de 88 e regulamentada pelo Estatuto da Terra. Então, já tivemos a oportunidade de ver aqui toda essa questão envolvendo tanto a função socioambiental e laboral da propriedade agrária, quanto a questão da política agrícola. Vemos sempre essa questão envolvendo a produtividade de um imóvel rural. Esse é o elemento central do que iremos falar a partir desse momento da aula. O que é produtividade de um imóvel rural? A produtividade de um imóvel rural vai definir se sobre ele incidirão mecanismos típicos do programa de reforma agrária brasileira? Sempre que uma propriedade for improdutiva, ela sofrerá a incidência dos mecanismos do programa de reforma agrária brasileira? É, maiormente, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que é disciplinada por várias leis? Mas, afinal de contas, já falamos sobre conceito do direito agrário, taxinomia, princípios, função socioambiental e laboral da propriedade agrária, política agrícola, mas resta uma dúvida. Estamos falando, desde a primeira aula, sobre direito agrário, sobre fundamentos e prática do direito agrário. E qual é o objeto do direito agrário? Qual é o principal objeto da disciplina que estamos a estudar neste momento? O objeto principal do direito agrário e, talvez, a principal relação jurídica travada na relação entre o homem e a terra, na relação entre o homem e a propriedade agrária, é justamente o imóvel rural. O imóvel rural é um dos principais objetos da nossa disciplina. O imóvel rural, ele é o âmbito de aplicação do direito agrário. Ele é o objeto, é um dos objetos e é o âmbito de aplicação do direito agrário. Porque todas as normas juiz agraristas, elas incidirão sobre as relações que o homem tem inserido no contexto de sua propriedade agrária, de seu imóvel rural. E daí chegamos a um ponto que, talvez, seja o grande ponto, o ponto nevrálgico do nosso curso, porque ele fundamentará todos os institutos que analisaremos, seja a desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, a uso capião especial rural, os contratos agrários. Todos os institutos que analisaremos ao longo do nosso curso terão por fundamento o conceito de imóvel rural. E o conceito de imóvel rural, ele desperta muita curiosidade, muitas dúvidas por parte tanto dos profissionais jurídicos, quanto, às vezes, até mesmo dos juízes, dos promotores de justiça, membros do Ministério Público e também dos estudantes e dos advogados. Então, o conceito de imóvel rural será o ponto que iremos abordar a partir de agora. E daí vem uma grande dúvida, que eu acredito que seja dúvida de muitos de vocês que estão assistindo a minha aula. Mas não é apenas de vocês essa dúvida, mas também dos alunos que foram entrevistados aqui pelo programa. Vamos à nossa segunda dúvida. Eu gostaria de saber se a localização do imóvel o define como rural ou urbano. Prevada Maria Clara, essa é a grande dúvida, a grande dúvida que assola todos aqueles que começam a estudar Direito Agrário. Geralmente, o Direito Agrário é relacionado com o ambiente ruralizado, mas nós já tivemos a oportunidade de trocar uma certa ideia na nossa primeira aula acerca do fato de que a mera localização de um imóvel rural não é determinante para a sua caracterização como imóvel rural. não é porque aquele terreno, aquela plantação está localizada em uma cidade, em uma metrópole, por exemplo, que ela deixará de ser uma propriedade rural. Eu mesmo, na qualidade de advogado agrarista, já tive a oportunidade de cuidar de processos em que o imóvel rural era localizado dentro de uma grande metrópole. Então, a mera localização do imóvel rural, em momento algum, é um impedimento ou é uma determinante para caracterizá-lo como tal, como o imóvel rural que é. Nesse sentido, qual é a grande diferença, o grande pressuposto, o grande critério para se definir um imóvel como um imóvel rural, não é a sua localização, mas sim a destinação econômica daquele bem. Ou seja, de que forma aquele imóvel está sendo desenvolvido, qual é a atividade que é desenvolvida naquele imóvel, qual é a destinação econômica daquele imóvel. Ou seja, não nos valemos de um critério territorial, mas de um critério funcional. Qual é a função daquele imóvel, qual é a destinação econômica daquele bem imóvel. A partir daí, conseguimos defini-lo como um imóvel rural ou um imóvel urbano. Nesse sentido, o imóvel rural, hoje nós usamos essa nomenclatura, antigamente era usada a nomenclatura de prédio rústico, hoje é chamado de imóvel rural, mas antigamente era chamado de prédio rústico. É importante que vocês saibam isso para que possam interpretar o artigo 4º, inciso 1º da Lei nº 8.629, de 1993. Esse artigo 4º, inciso 1º da Lei nº 8.629, que trata da fase administrativa da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, nos traz o conceito de imóvel rural. Mas é um conceito datado de 1993, quando ainda havia essa vinculação com a figura do chamado prédio rústico. Literalmente, esse dispositivo nos diz que para os efeitos desta lei, conceituam-se imóvel rural como o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Ou seja, a destinação econômica do bem imóvel é que será fundamental para a caracterização dele como imóvel rural, jamais a sua localização. E esse, senhores, não é um entendimento apenas da lei, mas é um entendimento também do nosso Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Indico para vocês, para fins de estudo, o recurso especial 1170055 do Tocantins, recurso especial 1170055 do Tocantins, que nos diz o seguinte, o critério para aferição, isso é uma parte, é um excerto do precedente, nos diz que o critério para a aferição da natureza do imóvel, para sua classificação, se urbano ou rural, para fins de desapropriação, leva em consideração não apenas sua localização geográfica, mas também a destinação do bem. Ou seja, a nossa questão aqui que iremos tratar acerca do conceito de imóvel rural, será um conceito delimitado pela destinação econômica agrária daquele bem. Imóvel rural é todo aquele destinado economicamente para a produção agrária, para a produção rural, não importa a sua localização, pode ser um terreno localizado em uma grande metrópole, como eu já tive a oportunidade de ver como advogado, e não deixar de ser um bem imóvel rural, pois a destinação econômica é que vai definir a sua natureza como tal, como imóvel rural. Nesse sentido, já iniciando a nossa terceira parte da aula, que trata a respeito da chamada desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, e a gente vai ter a oportunidade de especificar isso com maior detença na nossa próxima aula, mas já iremos delimitar desde essa aula, porque é o maior tema, talvez seja o tema mais importante da nossa disciplina, que é o direito agrário, e eu costumo dizer, já afirmei isso na nossa primeira aula, que a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é o grande mecanismo do programa de reforma agrária brasileiro, e talvez poderia ser uma espécie de parte geral da nossa disciplina, ok? Se é que se possa afirmar a existência de uma parte geral do direito agrário, mas estaria, talvez, inserida nessa parte geral a questão da desapropriação agrária, temos que entender qual é a finalidade desse programa de reforma agrária. A finalidade do programa de reforma agrária, e talvez até a grande questão que envolva um dos princípios aplicáveis à nossa disciplina, que é o da utilização da terra sobreposta, a sua titulação dominial e da questão da produtividade do bem, são dois princípios que tivemos a oportunidade de ver na nossa última aula, a grande finalidade do programa de reforma agrária é promover a devida distribuição daquele território, daquela propriedade agrária, a fim de torná-lo mais produtivo, visando a eliminação gradual, a extinção gradual dos chamados latifúndios e minifúndios improdutivos. A expressão usada pela lei é latifúndios e minifúndios, e essa expressão pode causar uma certa estranheza para quem é neófito na disciplina ao pensar que um minifúndio possa ser improdutivo. Claro que pode, porque dentro do parcelamento do solo rural, às vezes o tamanho daquela propriedade rural é tão diminuto que é impossível promover qualquer cultura economicamente viável naquela propriedade rural, transformando-a assim em um minifúndio e improdutivo. Da mesma forma, o que é mais comum de se visualizar na prática são grandes propriedades que não possuem graus de eficiência e produtividade aptos a ensejarem a aplicação, né, a efetividade da sua função socioambiental e laboral, ok? E aí, em virtude disso, há a necessidade de se promover mecanismos do programa de reforma agrária, especialmente a desapropriação por interesse social, que será tema desta parte da nossa aula, principalmente, e da nossa aula vindoura. Mas a gente já vai começar a falar sobre esse tema a partir de agora. Nesse sentido, eu indico a vocês o artigo 4º, incisos 2º, 3º, 4º e 5º. Esses quatro incisos do artigo 4º da Lei 4.504, de 1964, do nosso Estatuto da Terra, nos trazem os conceitos legais do que seria latifúndio, minifúndio, propriedade familiar e, principalmente, o conceito de módulo rural. E, nesse ponto da aula, eu gostaria de destacar para vocês o seguinte, essa informação será de extrema relevância quando estudarmos o procedimento administrativo e mesmo o processo judicial de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. O conceito de módulo rural expressado no Estatuto da Terra é diferente do conceito de módulo fiscal expressado na Lei 8.629, na Lei 8.629, de 1993, para fins expropriatórios, para fins de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária. O conceito de módulo rural expressado no Estatuto da Terra, ele tem como critério, ele tem como abrangência cada imóvel rural individualmente considerado. Ou seja, o módulo rural é uma expressão, uma medida, uma expressão métrica, por assim dizer, estabelecida pela União, levando-se em consideração cada imóvel rural individualmente considerado. Estes, senhores, é o módulo rural. Já o módulo fiscal, não. O módulo fiscal é a unidade de medida atribuída também pela União, mas considerando a média, a média do território ruralizado de cada município. Ou seja, variará o módulo fiscal em cada município. Cada município terá o seu respectivo módulo fiscal. Diferentemente, cada propriedade rural terá o seu respectivo módulo rural. Então, vejam que o âmbito de incidência de cada um dos conceitos é distinto. Módulo rural é aferido de acordo com cada propriedade agrária individualmente considerada. Módulo fiscal será aferido de acordo com cada município considerado, tomando-se por base à média dos tamanhos das propriedades rurais daquele município. Certo? Esse conceito é muito importante, essa distinção de conceitos é muito importante, porque muitos são aqueles que pegam o Estatuto da Terra e muitos, até mesmo eu, quando era neófito na disciplina, quando era estudante universitário, pegava o Estatuto da Terra e lia o Estatuto 2.9, módulo fiscal, achava que era a mesma coisa, não tem nada a ver. O módulo rural é um conceito distinto do chamado módulo fiscal. Nesse sentido, trazendo esse conceito, trazendo essa distinção de módulo rural e de módulo fiscal, esse artigo 4º, principalmente nos incisos que eu comentei da Lei 4.504 do Estatuto da Terra, nos traz os conceitos de latifúndio e de minifúndio. E, da mesma forma, a Lei 8.629 traz os conceitos de pequena, média e grande propriedade rural. No caso, o conceito de grande propriedade rural é aferido a partir daquele ponto em que se excede a média propriedade rural, que seria o equivalente a 15 módulos fiscais. Nesse sentido, a Lei 8.629 nos traz os conceitos de pequena e média, mas o conceito de grande propriedade rural e, por via de consequência, o conceito de latifúndio, vocês já conseguem aferir tanto pela Lei 8.629 de 93, quanto pela Lei 4.504 de 64. Nesse sentido, podemos observar que a grande finalidade do Programa de Reforma Agrária, sendo que a desapropriação por interesse social é um de seus mecanismos, mas não é o único, a grande finalidade é promover a economia rural parcelária. Essa economia rural parcelária, ela será atingida por meio da gradual extinção dos latifúndios e minifúndios. Porém, esses latifúndios, esses minifúndios, sendo produtivos ou não, eles são necessariamente prejudiciais? Essa é uma dúvida que assola muitos alunos, principalmente quem inicia na nossa disciplina. É considerar que todo latifúndio é um mal, todo latifúndio é nocivo. Ou então, o minifúndio seria sempre benéfico? Quer dizer, esse tipo de dúvida costuma assolar muito os estudantes, principalmente os estudantes da graduação e até alguns de pós-graduação na área, na matéria agrarista. Mas vamos ver de que forma essa dúvida, ela é abordada pelos estudantes entrevistados aqui pelo programa. Vamos à nossa pergunta do momento. Os latifúndios são sempre prejudiciais para a economia? E os minifúndios? Murilo, os latifúndios e os minifúndios nem sempre são prejudiciais à economia rural parcelária. Por quê? Porque o critério que se irá utilizar para aferir se uma determinada propriedade agrária, se um determinado imóvel rural, ele é prejudicial ou não para a economia, diz respeito ao seu devido uso, ao cumprimento dos pressupostos previstos no artigo 186 da Constituição Republicana e, principalmente, ao cumprimento dos graus de eficiência e produtividade no uso racional daquele imóvel rural. Seja ele um latifúndio, seja ele um minifúndio. É muito comum, é muito comum na prática agrarista encontrarmos latifúndios improdutivos, mas não é raro também encontrarmos minifúndios improdutivos, na hipótese que eu dei para vocês ainda há pouco. Quando se fala, por exemplo, de um parcelamento do solo rural em tamanho tão diminuto que impeça o desenvolvimento de culturas produtivas viáveis naquele imóvel rural. Você não consegue plantar, por exemplo, nenhuma roça ali, nenhum feijão de tão diminuta que é aquela propriedade agrária. Então, em virtude disso, há sim e não são raras as possibilidades de um imóvel rural caracterizado como minifúndio ser também improdutivo. Nesse sentido, tivemos a oportunidade de já visualizar que a grande questão, a grande finalidade, o que fundamenta o programa de reforma agrária e a política agrícola brasileiras é a questão da economia rural parcelária. Mas não confundam programa de reforma agrária com política agrícola. Embora o fundamento de ambos seja o mesmo, são institutos que não se confundem um com o outro. O programa de reforma agrária brasileira, ele será aplicado sempre que aquela propriedade agrária, sempre que aquele imóvel rural for improdutivo, caracterizado como improdutivo ou violador do princípio da função socioambiental e laboral da propriedade agrária. Já a política agrícola, não. A política agrícola, ela será aplicada sempre quando aquele imóvel for produtivo, como forma de se promover o escoamento daquela produção agrária e, desta forma, concretizar, efetivar o conceito de economia rural parcelária. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. A nossa disciplina, ela é umbilicalmente ligada ao direito econômico, da mesma forma que possui íntimas relações com o direito ambiental. Então, o setor primário da economia, ao ser regulado pelo direito agrário, visará sempre, sempre ao escoamento daquela produção. Até mesmo como forma de se evitar a ocorrência de crises econômicas, crises de abastecimento ou crises de escoamento, seja no caso do abastecimento de grandes centros urbanos, seja no caso de escoamento da produção para fins de exportação daqueles gêneros produzidos. Ok? Então, o grande objetivo do direito agrário e tanto do programa de reforma agrária quanto da política agrícola é promover a economia rural parcelária, que se bipart, tanto no abastecimento de grandes centros urbanos, quanto no escoamento daquela produção para o exterior, como forma sempre, sempre de se evitar uma crise econômica de abastecimento ou de escoamento produtivo. Nesse sentido, o que podemos verificar, principalmente quando se trata do chamado programa de reforma agrária, eu digo para vocês que o grande instrumento do programa de reforma agrária é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mas não é o único. Então, nesse ponto da nossa aula, eu gostaria de destacar para vocês quais são os instrumentos do programa brasileiro de reforma agrária, para que na próxima aula possamos nos aprofundar na chamada desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que é um tema muito caro na nossa disciplina, mas não é a única forma, não é o único instrumento de efetivação do programa brasileiro de reforma agrária. Onde que vocês vão encontrar a lista destes instrumentos de efetivação do programa brasileiro de reforma agrária? Vocês encontrarão no artigo 17, no artigo 17 da lei 4.504 de 64, o artigo 17 do nosso Estatuto da Terra, lei 4504 de 1964, que nos diz literalmente o seguinte, o acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela execução de qualquer das seguintes medidas. Lembrando-se sempre que o Estatuto da Terra, ele foi formulado em 1964, quando havia ainda um forte intervencionismo estatal na economia brasileira. Não obstante estarmos hoje sob a égide da política econômica mundial neoliberalista e do modelo gerencial de administração pública, há que se comentar que o Estatuto da Terra está em pleno vigor. Então, estes instrumentos de intervenção do Estado na propriedade, na economia, ainda são muito ostensivos. Dentre esses instrumentos, dentre esses mecanismos de intervenção do Estado na economia, e, por via de consequência, no caso da nossa disciplina, na propriedade agrária, se encontram estes instrumentos do artigo 17, instrumentos do Programa Brasileiro de Reforma Agrária, que são os seguintes. Desapropriação por interesse social, que será o grande tema de nossa próxima aula. Doação, compra e venda, arrecadação dos bens vagos, reversão à posse do poder público de terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas a qualquer título por terceiros, herança ou legado. Então, dispomos de seis principais instrumentos de efetivação do Programa de Reforma Agrária Brasileiro, dentre os quais o principal, que será tema exclusivo de nossa próxima aula, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Tema de muita importância para qualquer uso que você, cara aluno e cara aluna, venha a fazer de nossa disciplina. Lembrando-se sempre o seguinte, não obstante o nosso curso aqui, vise mais aos aspectos práticos da prática agrarista, há que se ressaltar que muitos são os certames públicos hoje, muitos são os concursos públicos hoje, onde a matéria do direito agrário é exigida no conteúdo programático dos editais, principalmente, principalmente, concursos públicos nas esferas federal e nas esferas estaduais e municipais das regiões centro-oeste e norte do país. Então, principalmente você, cara aluna e cara aluna, que está se preparando para concursos públicos, há a necessidade de se estudar o direito agrário, notadamente, essa questão dos instrumentos da chamada política brasileira de reforma agrária. Então, nesse momento, podemos trazer uma série de conclusões para a nossa segunda aula. E essas conclusões dizem respeito principalmente à grande finalidade, tanto do programa de reforma agrária, do programa brasileiro de reforma agrária, quanto da política agrícola nacional. A primeira conclusão, vocês podem anotar no caderno de vocês, é a seguinte, a propriedade rural observará a sua função social. Função social é essa, prevista no artigo 186 da Constituição Republicana, na verdade, uma verdadeira função socioambiental e laboral da propriedade agrária, como eu tive a oportunidade de comentar com vocês. Termo é cunhado por mim, mas me abeberando parcialmente da doutrina nacional. Segunda conclusão, nem todo latifúndio e minifúndio são improdutivos. Ou seja, o critério aferido para se determinar a nocividade ou não de uma propriedade agrária diz respeito à sua produtividade e eficiência. Não ao seu tamanho. Nem todo latifúndio e nem todo minifúndio são improdutivos. Deve-se verificar os graus de eficiência e produtividade daquele imóvel rural. Terceira conclusão, o objetivo do Programa Brasileiro de Reforma Agrária é a progressiva erradicação dos latifúndios e minifúndios. Lembrando-se sempre, latifúndios e minifúndios improdutivos. Embora o Estatuto da Terra use a expressão latifúndios e minifúndios, ele se refere a latifúndios e minifúndios improdutivos. E a quarta conclusão, temos aí a desapropriação por interesse social como principal medida nem tanto da política agrícola, mas sim do Programa Brasileiro de Reforma Agrária. Um dos principais mecanismos de implementação da reforma agrária no Brasil é a chamada desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. disciplinada tanto no seu aspecto da declaração de interesse social quanto da fase administrativa, quanto da fase judicial, por normas distintas que serão abordadas em nossa próxima aula. Bom, com isso terminamos, encerramos essa nossa segunda aula. Espero que vocês tenham apreendido todo o conhecimento aqui repassado, sempre com ênfase na prática agrarista, ok? Sempre com ênfase no uso que a nossa disciplina pode fazer por você, cara aluno e cara aluna, que se encontra na condição de advogado, de profissional jurídico, mas não ouvidando, não nos esquecendo também do estudante, seja em nível de graduação, pós-graduação ou aquele estudante que se prepara para os mais diversos e rigorosos concursos públicos ao redor do país. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.